O campeão Thiago Hulk Gonçalves é campeão do Sul-Americano de Surfina e é recebido com festa em Enrolim de Moura. Thiago, com apenas 26 anos, foi recebido com muita alegria pelos moradores de nosso município. Já é considerado ídolo em Enrolim de Moura, depois de ter tido conquistado o título de campeão brasileiro de levantamento de peso na modalidade powerlifting. Cara, a emoção é indescritível. Muito feliz em poder ir, poder representar e poder ter trago a medalha pra cá. A medalha é simples, a premiação é insignificante praticamente, porém o que a gente faz pra poder chegar lá, pra poder trazer o título, toda caminhada, tudo que a gente passa, não tem preço. Não tem preço mesmo. Eu sou grato a Deus, sou grato aos meus amigos. Isso aqui não tem preço, sou grato mesmo. Que Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês, vocês sempre auxiliaram aí. Eu sou muito feliz mesmo, sou muito grato. Toda essa energia que tantos fãs, familiares, trazem pra você quando chega, compensa o esforço, Thiago? Compensa, compensa o esforço, compensa o financeiro, compensa tudo, sério mesmo. Não tem dinheiro que pague, o valor da amizade da família, não tem dinheiro que pague isso aí, não tem dinheiro mesmo. Eu sou muito grato e sem palavras. O esporte é magnífico, ele auxilia muito. Temos aqui o Nike, ele é fisioterapeuta, ele apoia o esporte. Temos várias pessoas que apoiam, abraçam a causa sempre. E eu sou muito grato por isso.